Música Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde, a insulina e a fome. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero explicar-te hoje o mecanismo de como a insulina ou o excesso de insulina te causam fome. Quem tem níveis altos de insulina come constantemente, mas geralmente alimentos inadequados, pois se comessem os adequados não teriam excesso de insulina. Então vou te explicar um pouco o mecanismo do que acontece dentro do corpo, porque você pode controlar a fome. Se a fome está te controlando e está pedindo coisas que você não deve consumir, então você está tendo níveis de insulina muito altos. Vou até o quadro por um momento para explicar. Sabemos que o corpo, e isso é algo que é explicado no livro O Poder do Metabolismo, sabemos que o corpo tem o pâncreas aqui. O pâncreas está aqui, como no lado esquerdo, abaixo de onde estaria o seio esquerdo de uma mulher. Aí está o pâncreas. O pâncreas é vital, produzindo enzimas digestivas e insulina. Sem insulina, não há vida. É do tamanho de um punho e um órgão muito importante, produzindo outras substâncias essenciais. Quer dizer, quando uma pessoa, por exemplo, tem câncer de pâncreas, ela dura muito pouco, no máximo três meses, não é? Porque é um órgão vital e a insulina que ele produz é vital, porque sem ela as células não têm como receber alimento para sobreviver, não é? Então a insulina é vital. Agora, o pâncreas que está aqui, quando você consome carboidratos, especificamente carboidratos refinados, e consome quantidades, estamos falando de pão, farinha, arroz, batata, doce, eu mostro aqui, vejam. Estou falando sobre esta lista, por exemplo, o que chamamos de alimentos E, que são alimentos que engordam, e são alimentos que engordam porque produzem muita glicose e obrigam o corpo a produzir muita insulina. Estamos falando de pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, doce, esse tipo de coisa, não é? Basicamente, esse alimento é promovido na dieta 3 a 1 para reduzir a quantidade, não eliminá-la, pois estimula a produção de insulina. Quando há excesso de insulina, ocorre outro mecanismo que causa fome, mas eu quero explicar a causa da fome. Ok, aqui vamos, fiquem atentos. A dieta 3 a 1, promovida no livro O Poder do Metabolismo e no livro Sobre Diabetes, também é usada para controlar a diabetes. Alguns diabéticos, ao seguirem a dieta 3 a 1 com a ajuda do livro, conseguem reduzir ou até mesmo eliminar o uso de insulina. Usam insulina por ano e não a usam mais desde que estão na dieta 3 a 1. É um conceito onde 3 a 4 do prato são alimentos tipo A, que criam pouca insulina, glicose e insulina, e 1 a 4 são alimentos tipo E, que você tem direito a consumir, criando muita insulina. Ao controlar e ter mais quantidade do que cria pouca insulina e menos do que cria muita, você tem equilíbrio hormonal, sem problemas de obesidade ou descontrole no diabetes. Agora, observe. Quando o corpo tem um alto consumo de carboidratos refinados, ou seja, alimentos do tipo E, a reação é que todos esses alimentos do tipo E se convertem em glicose, tudo isso se converte em glicose. Ao haver muita glicose, o pâncreas é obrigado a produzir muita insulina para lidar com a glicose. Em outras palavras, alta glicose e alta produção de insulina são equivalentes. Essa é a base da obesidade e essa é a base do descontrole no diabetes, principalmente no diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum. Por que temos fome? Bem, a resposta está em um estudo realizado na Inglaterra com 500 jovens de 17 anos. Descobriu-se que os níveis de insulina desses jovens duplicaram entre 1970 e 2014. Essa descoberta explica por que sentimos fome. É interessante notar como os níveis de insulina mudaram ao longo do tempo. O estudo revelou que, em 1970, os jovens apresentavam níveis de insulina mais baixos, enquanto em 2014, esses níveis haviam duplicado. Esse aumento nos níveis de insulina pode ser um dos fatores que contribuem para a sensação de fome. Portanto, a fome está relacionada às mudanças nos níveis de insulina ao longo do tempo. Agora, as pessoas têm, em média, mais insulina no corpo, ou seja, uma quantidade maior de insulina em jejum. Se você medir a insulina em jejum, verá quanto de insulina tem, e isso pode ser descoberto pelo próprio médico dele, com um exame de laboratório simples. Bem, de 1970 a 2014, eles foram duplicados. Em outras palavras, se antes havia níveis normais de insulina em jejum, eles variam entre 5 e 7. Isso é medido em micromoles. Agora, eles estavam entre 10 e 14, ou seja, o nível de insulina duplicou. Obviamente, há mais obesidade e há mais fome. As pessoas estão gordas, obesas e têm muita fome. Mas têm muita fome devido ao excesso de insulina. Agora, como é que a insulina causa fome? Então, o que acontece? A gordura do corpo produz um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que envia um sinal ao cérebro para dizer Ei, estou aqui, sou gordura. Você não precisa ter fome, porque estou aqui para te servir. Entende? Use-me. Então, a gordura produz leptina. Esse sinal de leptina chega ao cérebro e lhe dá a mensagem. Mas o que acontece? O que foi descoberto em um estudo recente é que a insulina bloqueia isso. Portanto, o corpo tem muita gordura, mas o cérebro não percebe, como o cérebro não percebe. Então, ele se liga à sensação de fome, porque estão fora de comunicação. Você consome excesso de carboidratos refinados, alimentos do tipo E, resultando em produção excessiva de insulina. A insulina bloqueia a leptina, hormônio que informa ao cérebro sobre reservas de gordura. Agora, o cérebro não está ciente disso e pede mais comida, resultando em fome. Fome! Essa fome é causada pelo excesso de insulina que bloqueia a leptina. Isso eu comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa.